Muito bem, vamos começar. Apostas em mãos, bolas posicionadas, a hora é agora. Valendo! Não desceram todas as bolas. Eu vou pedir a Evelyn, nossa garota da sorte, que faça a liberação manualmente. As bolas na cor rosa, com as dezenas terminadas em seis. Muito bem, então na sexta coluna, as bolas já liberadas manualmente. Todas as 80 bolas dentro do globo número 3. Globo ligado, já embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sou o sorteio da Timmania. Boa sorte para você. Bola amarela 02. Amarela 02. Começou marcando, vamos seguir sorteando. Bola verde, número 13. Verde, 13. O prêmio estimado na Timmania hoje é de 150 mil reais. Bola rosa, 76. Rosa, 76. Na Timmania você ganha a partir de 3 acertos. Fique de olho na sua aposta. Bola marrom número 24. Marrom 24. Na sequência, o último sorteio da noite. O sorteio do dia de sorte. Bola preta, número 67. Preta, 67. Timmania com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola amarela, número 42. Amarela, 42. Agora, o sétimo e último número da Timmania. Bola branca, número 20. Branca, 20. Hora de confirmar. As dezenas sorteadas na Timmania foram... 02, 13, 76, 24, 67, 42 e 20. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, eu confirmo. Obrigado. Conforme explicamos, o Globo será reabastecido agora... Para o sorteio do time do coração. O Alexandre, nosso colega da caixa. E a Evelyn, nossa garota da sorte. Vão realizar este procedimento. Recolhendo as bolas sorteadas na Timmania. Colocando-as no suporte em cima do Globo número 3. Ou seja, do mesmo Globo. Para o sorteio do time do coração. Que possui o mesmo universo de números da Timmania. Ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sendo que cada número corresponde a um time de futebol. Conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você acompanhando cada detalhe. Por meio dos perfis da caixa e da rede TV. No YouTube e no Facebook. Sorteio da Timmania Concurso 1620. Este procedimento de reabastecimento do Globo. Acompanhado de perto por nossas auditoras. A Rosene e a Eliane. Tudo pronto para o sorteio do time do coração. Você tem mais uma chance de ganhar na Timmania. Vamos começar. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado. Embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Estamos na torcida. Bola cinza. Número 38. Cinza 38. E o time do coração é João Eville de Santa Catarina. João Eville de Santa Catarina. É o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, eu confirmo. Obrigado. Era o que você esperava. Logo após a apuração. Todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br Obrigado. 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 Obrigado.